Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o ranking dos filmes do Tom e Jerry. Vai se basear único e exclusivamente na minha opinião e vai ser do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. Então chega de enrolação e vamos lá. Tom e Jerry, Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ou só Tom e Jerry e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Cara, o grande problema desse filme é que a animação é bem mais pobre do que muitos que vão aparecer nessa lista. Apesar de eu gostar bastante da Fantástica Fábrica de Chocolate, seja a versão do Tim Burton ou do Gene Wilder, eu particularmente acho que a história é muito pobre. É sério, colocar o Tom e Jerry no meio da Fantástica Fábrica de Chocolate, que eles não agregam em absolutamente nada, é um jeito muito preguiçoso e mal feito. Tom e Jerry, de volta aos... Ele já ganha um ponto positivo comigo só por adaptar uma história que ainda não tinha sido adaptada. Só que o grande problema é que eu não sei explicar exatamente. Eu acho que é pelo fato de eles não casarem perfeitamente com o mundo de Oz. Ou a minha curiosidade de saber como que os personagens do Mágico de Oz sairiam dessas roubadas sem o Tom e o Jerry. Quero dizer, se o filme adaptar algum dos livros do Mágico de Oz, mas em geral é um filme que eu não consigo gostar. Tom e Jerry e o Mágico de Oz. Apesar de eu achar até bonitinha a animação, mas apesar do movimento deixar um pouco a desejar às vezes, eu também não posso negar que ele cai na mesmice lá do Fantástica Fábrica de Chocolate. Eles não casam com o universo do Mágico de Oz e ainda por cima, eles não agregam em nada. É só um negócio gratuito e preguiçoso pra poder ter história. Mas muito possivelmente eu devo ter colocado ele à frente desses dois filmes anteriores só porque, sei lá, eu gosto do Mágico de Oz. Tom e Jerry, Aventura de Gigante. Pra ser sincero, eu acho esse o filme mais esquecível. Ele só não tá mais baixo porque até que ele é um pouco divertido, apesar dele ser bem esquecível e algumas coisas eu não curti muito. Tom e Jerry, O Dragão Perdido. Esse filme eu achei bem divertido e foi um dos poucos filmes que depois dessa nova leva eu acabei gostando realmente, porque é bem divertido, engraçado. A violência tá na medida certa, apesar que ela poderia ser melhor, mas em geral é só isso. Tom e Jerry, Aventura com Johnny Quest. Ele só tá na frente do Dragão Perdido porque simplesmente eles trouxeram de volta Johnny Quest, um personagem que foi esquecido pelo tempo e que merecia muito mais reconhecimento. No entanto, eu acho que ele merecia tentar uma animação própria e não um crossover com o Tom e Jerry, que simplesmente fica um filme muito esquizofrênico, porque Johnny Quest era um desenho de ação e aventura, mistério, tipo em Jonah Jones, enquanto o Tom e Jerry é mais comédia, então fica um negócio meio esquizofrênico. Além de paradoxal, em que as aventuras a gente não sente a tensão e o mistério porque é muito engraçadinho com o Tom e Jerry fazendo palhaçada, mas ele não é nem um pouco engraçado porque tem um pano de fundo de uma aventura. Tom e Jerry encontram o Sherlock Holmes. Em minha defesa, se eu tivesse visto esse filme hoje em dia, com certeza ele estaria muito baixo, mas já que eu assisti mais ou menos na infância e que eu não tinha um senso crítico tão grande, ele acabou ficando um pouco mais na frente por causa do valor nostálgico. Mas em geral, eu acho ele bem divertido, tem um mistério bem interessante, apesar de muito megalomania para uma história do Sherlock Holmes, também o Sherlock Holmes é tratado como um pateta, sendo que ele é o maior detetive do mundo. E por conta dessa fama, eles não podiam usar o Sherlock Holmes, senão o mistério ia se resolver em menos de 5 minutos, aí deixou ele um pateta seguindo pistas falsas, o que não faz sentido com o lore do personagem. Tom e Jerry, de 2021. Apesar de ter uma violência muito boa, que lembra bastante o clássico, a animação tá linda com esses shell shades, acho assim que se fala, mas o grande lance é que, primeiro, a história não tem muito a ver com Tom e Jerry, na verdade eles fizeram aqueles personagens humanos, só para que não ficasse tão forçado e deslocado os personagens do Tom e Jerry, mas fica muito estranho, principalmente porque, apesar da animação ser bonita, ela parece muito paralela àquele mundo. Sem falar da história ser muito sessão da tarde, clichêzão, formulaico e previsível, com a gente não conseguindo se sentir emoções reais, como ficar feliz quando o personagem tá feliz, ou triste quando os personagens sofrem. Tom e Jerry, o quebra-nosas. Assim como o filme do Sherlock Holmes, talvez ele não estivesse numa posição tão alta se eu tivesse assistido hoje em dia, mas, como eu assisti quando ainda era um pouco mais criança, eu acabei gostando, e tem uma leve nostalgia, e apesar de ele fazer uma relativa boa releitura do quebra-nozes, ele ainda assim cai muito no clichê e facilitação de filmes infantis, mas isso é ok em relação a outros filmes. Tom e Jerry, o seu hot infeliz. Por muitos anos eu considerei o último filme bom de Tom e Jerry, porque eu achava bem divertido, a animação era bem legal, eu não tenho certeza se eles adaptam exatamente algum filme do Robin Hood, mas ainda assim, o Robin Hood tá bem bacana, apesar de ser meio clichê fazer história com o Robin Hood, só falta agora ele fazer do Rei Arthur, mas em geral eu gosto, acho bem engraçado e divertido. Tom e Jerry, rumo a mate. Eu lembro de assistir pra caramba quando eu era bem moleque, também passava mais ou menos na época do As Aventuras de Tom e Jerry, que é a minha segunda série favorita, perdendo apenas para o clássico, então é claro que eu acabei gostando, apesar de hoje eu achar a história meio bobinha, mas claro que a nostalgia fala muito alto e não me deixa ver os erros reais do filme. Se é pra eu criticar alguma coisa, tudo bem, o final, o final eu acho bobo demais e muito fácil. Tom e Jerry, o Anel Mágico, se não me engano ele foi um dos primeiros, ou o primeiro filme do Tom e Jerry ser lançado home video, é um filme que me traz muita nostalgia, só de olhar pra cara do Jerry usando o anel como uma coroa, já me traz bastante nostalgia, e com certeza ele deve ser um dos poucos, senão o único filme do Tom e Jerry conseguiu fazer perfeitamente um filme de perseguição, sem fugir da essência e da proposta do desenho. Tom e Jerry, em busca do tesouro, se não me engano é um filme que eu também assisti pra caramba, quando eu era bem criança, e eu achava bem parecido com aquele filme dos piratas do Scooby-Doo, claro que a história é diferente, mas eu acho que eu tinha essa sensação de semelhança, porque o design era bem parecido com o que é de novo Scooby-Doo que tava passando na época, sem falar que eles são a mesma produtora, a warning, então não é impossível pensar que eles reutilizaram a mesma equipe, mas enfim, é um filme de aventura bem interessante, com uma pitada de comédia e violência e perseguição que eu gosto pra caramba. Tom e Jerry, velozes e ferozes, é claro que ele faz referência ao velozes e furioso, e tem uma trama bem, Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu gosto pra caramba, porque era doideira, coisa de desenho animado, participantes diferentes, um negócio bem caricato, aí um tentando ferrar o outro, aí o outro era traído, então aí a corrida ficava mais alucinante, aí mudava de veículo, cara, eu amo. Tom e Jerry, de 1992. Em minha defesa, sim, eu sei que a história é bem datada, bem produto dos anos 90, não sei o que, de home video, mas eu não consigo, cara, eu acho bem bacana, eu acho que boa parte também colocaria ele nessa posição, eu acho que eu acabo gostando desse filme por causa da novidade do Tom e Jerry falarem, tipo, por um longo período, e não só uns momentos pontuais, assim como uma história um pouco mais desenvolvida, apesar de ser meio nada a ver com o Tom e Jerry. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha no vídeo, comenta o seu like, dê sugestões, que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, e tira o seu like, caso goste dos meus vídeos. Então, eu sou um droide, tchau.